Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área com mais um vídeo da nossa playlist de movimento harmônico simples. Tá gostando do canal? Não se esquece, se inscreve aqui, comenta, dá like, compartilha e divulga pro mundo, pro mundo, pra esse canal ficar cada vez maior, beleza? E hoje vamos falar de MHS. Mas eu não posso deixar de seguir a tradição. Solta a vinheta! Fala galera, hoje vamos falar sobre pêndulo simples. Lincoln, o que é um pêndulo simples? Gente, imagine o seguinte. Imagine que nós temos aqui um fio, né? E esse fio precisa ser inextensível, ou seja, um fio ideal. Lincoln, o que é um fio inextensível ou um fio ideal? É um fio que ele não estica, beleza? Show de bola. E ele vai estar segurando aqui uma massa, não é um corpo com uma massa qualquer. Show de bola? Um corpo de dimensões desprezíveis. Um famoso ponto material. E aí, aqui nesse primeiro momento, ele está em equilíbrio, na posição de famoso o quê? Equilíbrio. É mesmo, Lincoln? É. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse pêndulo e vou puxar essa massa até aqui, até o ponto C, tudo bem? E vou soltar. Lincoln, quando você solta, o que vai acontecer? Ele vai vir oscilando para o ponto B, vai até o ponto A. Do ponto A, vai para o ponto B novamente e vai para o ponto C. Do C para o B e ele fica oscilando. E Lincoln, ele oscila em torno de uma única posição de equilíbrio. Isso é o tal de um movimento harmônico simples. Um corpo que oscila em torno de uma posição de equilíbrio, que é o ponto B. Percebe? Ele vai do C para o B. Equilíbrio. Do B para o A. Do A para o B. E fica oscilando. Ah, então isso é um pêndulo simples? É. Lembrando que um pêndulo simples, eu preciso ter pequenas amplitudes, tudo bem? Show de bola. Lincoln, me explica quem são as amplitudes dele. Gente, a amplitude... Deixa eu levantar um pouquinho aqui. A amplitude do pêndulo simples é muito importante que você saque, que a galera erra isso demais. Mas a amplitude do pêndulo simples é essa distância aqui, a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B. Essa distância aqui, daqui para cá, nós chamamos de... O que é Lincoln? Nós chamamos de amplitude. Isso aqui é amplitude. Ah, é Lincoln? Então, a distância de B para C horizontal também será a amplitude aqui, ó. Também vai ser a amplitude. Então, muito cuidado. Isso aqui é a nossa amplitude. Lincoln, por que você está falando cuidado? Porque a galera tem um hábito errado e equivocado de achar que a amplitude é isso aqui, ó. Presta atenção. Achar que essa distância vertical aqui, ó, de B até C é amplitude, ou seja... Isso aqui não. Isso aqui é a altura que o pêndulo chega. Isso não é amplitude. A amplitude é a distância do ponto A a B horizontal. Tudo bem? Então, primeiro, cuidado. Lincoln, segundo cuidado que eu tenho que tomar. A gente tem que falar daquela grandeza famosa, né? O famoso período do pêndulo simples. Lincoln, o que é o período? É o intervalo de tempo para uma oscilação. Ou pelo bisu da aula 1 que eu te dei. É o intervalo de tempo para ele percorrer 4 amplitudes. Quer ver? Olha só que legal, ó. Vamos dizer que ele saiu aqui de B. Ele foi... De B não, de C. Foi de C para B, uma amplitude. Foi de B para A, mais uma amplitude. Foi de A para B, mais uma amplitude. Foi de A para C, mais uma amplitude. Ah, uma, duas, três, quatro. Então, o tempo que ele leva para aí, de C, ó. C, B, B, A, A, B, B, C. Isso se chama amplitude... É, período, não é? É, porque foi o tempo de uma oscilação completa. O tempo de ir e voltar. Ou seja, o tempo de quatro amplitudes. Lincoln, tem como calcular esse período? Tem sim. Tem uma formulazinha para calcular o período de um pêndulo simples. E como é que é? Olha, para você calcular o período de um pêndulo simples, é assim, ó. Período é igual a duas vezes π, vezes a raiz quadrada de L sobre G. Lincoln, o que é o L e o que é o G? Vamos guardar aqui para a gente não esquecer. Raiz quadrada de L sobre G. A marca de televisão é a marca de televisão, né? Lembra? Pêndulo simples é a marca de televisão. Período do pêndulo simples, o que é que é período? O intervalo de tempo para uma oscilação, ou quatro amplitudes, é igual a raiz quadrada de L sobre G. Lincoln, o que é o L? Gente, olha só. O L, eu vou colocar aqui para você não esquecer mais. Mas o L é o comprimento, é mesmo, Lincoln? O L é o comprimento do fio. Ah, tá, Lincoln. Então o L é o comprimento do fio. E o G, Lincoln? O que é o G? O G é a gravidade. Ah, tá. Então o G é a gravidade. E o L, Lincoln? É o comprimento do fio. Coloca isso aqui, ó, para ficar bem legal aqui. Show de bola. L é o comprimento e G é a gravidade. Ah, Lincoln, então olha só. Se eu medir o tamanho desse fio aqui, isso aqui vai ser o nosso L, não é? Sim. E o L, normalmente, Lincoln, tem que estar em qual unidade medida? Gente, no sistema internacional, o L tem que estar em metros. E a gravidade? Em metros por segundo ao quadrado. Agora, vale ressaltar uma coisa muito importante, muito importante, muito importante. Percebe que o período, ele só depende do comprimento e da gravidade. Lincoln, o período depende da amplitude? Não. Eu posso aumentar a amplitude quanto for, diminuir o quanto for, que não vai depender. Outro bizuco que todo mundo acha. O pessoal acha que o período do pêndulo simples vai depender da massa do corpo que está aqui. E o período do pêndulo simples não depende da massa do corpo. Ele só depende do comprimento do fio e da gravidade. Então, Lincoln, anota isso aí, anota, olha só, olha aqui. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem legal. O período do pêndulo simples não depende do que? Da amplitude, da amplitude e da massa. Beleza? Ele só depende do quê? Ele só depende do comprimento e da gravidade. Aqui, ó, de quadradinho vermelho. Lincoln, é só isso que eu preciso saber do MHS do pêndulo simples? Nesse primeiro momento, sim. Tudo bem? Então, vamos lá. 2π raiz quadrado de LG, a marca da televisão. Show de bola? Não depende do período, não depende da amplitude e nem da massa, tá bom? Ficou, deixa eu acertar aqui, ó. Para ficar legal, período do pêndulo simples. Show de bola? Agora sim, ficou lindo de bonito. Show? Lincoln, e em relação à frequência? Tem que guardar no coração, né? Que a frequência de qualquer coisa é igual ao inverso do período. Ah, tá. Então, se eu tenho o período, eu tenho a frequência. Se eu tenho a frequência, eu tenho o período. E percebo que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor será o período. Ah, é? É. Ah, tá. Maneiro. Show de bola? Olha com carinho para isso aí. E aí, a gente já vai começar a fazer um exemplo. Não tem aula sem exemplo, né? Tem que ter exemplo. Tem mesmo, Lincoln. Tem que ter um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Primeiro exemplo. Diz assim. Um pêndulo é solto a partir do repouso. E seu movimento subsequente é mostrado na figura. Olha só. O solto pêndulo do repouso, digamos que é do ponto A. Vai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do C para o B e do B para o A. Ou seja, ele fica oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Sabendo que ele gasta dois segundos para percorrer a distância de A a C, é correto afirmar que a sua amplitude e a sua frequência valem respectivamente. Então, vamos lá. A sua amplitude e a sua frequência. Vamos por parte do NJ-Tripador, né? Lembrando, o que é a amplitude mesmo dele? A amplitude e a distância. Ou horizontal, né? Ou entre A e B. Aqui, a amplitude. Ou a distância horizontal entre A e B. Ou a distância horizontal entre B e C. Aqui, a amplitude. Show de bola? Então, eu poderia dizer que a amplitude dessa brincadeira ou é AB ou BC. Tudo bem? Tranquilo? Agora, ele quer o seguinte. Ele quer a frequência. Lincoln, ele falou que ele demora dois segundos para ir de A a C. Aqui, ó. Dois segundos para ir de A a C. Lincoln, isso aqui foi quantas amplitudes que ele fez? Ó. Ele fez... A, B, uma. A, C, duas. Beleza. Ele fez duas amplitudes. Demorou dois segundos. Dois segundos para duas amplitudes. E eu sei que o período são quatro. Gente, se ele demora dois segundos para duas amplitudes, para quatro, ele vai demorar mais dois. Mais dois segundos. Então, o tempo para uma oscilação completa, ida e volta, ou quatro amplitudes, né? Ou quatro amplitudes, é igual a dois, quatro segundos. Ou seja, o período vale quatro segundos. Tudo bem? Lincoln, mas ele não quer o período, ele quer a frequência. Ué, criatura. Olha só. A frequência é o inverso do período. Se eu tenho o período, eu tenho a frequência. Se eu tenho a frequência, eu tenho o período. Então, olha só. Período é quatro. Então, a frequência vai ser um sobre quatro. Logo, um dividido por quatro dá 0,25. Logo, nossa frequência é 0,25 hertz. Então, vamos ver a resposta? Onde tem 0,25 é essa aqui. E a amplitude é a B? Pode ser a B ou B, C. Então, a opção correta é a letra B. B do nosso time. B de Botafogo. Show de bola? Lincoln, faz mais uma? Faço mais uma sim, para você ver como que é simples. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Está até escrito diferente. Deixa eu acertar. Um pêndulo simples desenvolvendo um movimento harmônico simples. Calcule seu período e sua frequência. Olha o pêndulo aqui, ó. É um balanço, né? Tem um menino e ele está balançando aqui, oscilando. Beleza? Aí, ele quer saber o período e a frequência. Muita gente acha que a amplitude desse movimento é 80. Gente, 80 centímetros. A amplitude desse movimento é 80 centímetros? Não. Até porque a amplitude é essa distância aqui. Horizontal. Essa aqui é a nossa amplitude. E 80, Lino? Qual que é? É a altura que o pêndulo chega. Não tem nada a ver com a amplitude. Beleza, Lino. Como é que calcula o período? Período do pêndulo simples. Foi só lembrar da marca da televisão. Então, 2π raiz quadrada de L, G. Então, o período será 2 vezes π raiz de L. Quanto que é L? É o comprimento do fio. 1,6. Sobre G. Lincoln, como ele não falou quanto é G, a gente considera quanto? 10. Logo, o período é igual a 2 vezes π, vezes raiz de 1,6 dividido por 10, dá 0,16. Raiz quadrada de 0,16, 2 vezes π é igual a raiz de... Raiz não, né? Raiz de 0,16. Isso aqui é a mesma coisa que 0,4. Logo, o período, 2 vezes π, vezes 0,4, 0,8π. O que, Lincoln? Segundos. Achamos o nosso período. Achamos o nosso período. Lincoln, o que mais ele quer? Ele quer a frequência. Como eu sei que a frequência é o inverso do período, então, a frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência é igual a 1 dividido pelo período, que é 0,8π. Pode fazer as continhas, mas já deixa assim. Hertz. É 1 sobre 0,8π hertz. É mesmo? É. E acabou. Beleza? Então, aí está o pêndulo simples. Eu espero ter te ajudado. E aquela força de sempre. Não esquece de se inscrever no canal, dar like, comenta no vídeo, que me dá muita força se você comenta, se você divulga aí para a galera. Vamos fazer esse canal grande, beleza? Tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.